Mas atenção, eu não vou estar sozinha, eu trouxe uma companhia que vocês conhecem muito bem, vou já revelar, anda, anda, anda até comigo, vão ver, isto vai ser assim em dúo, mas eu prometo Cláudia não cantar. Não cantas hoje? Não canto, eu converso com as pessoas e depois no fim a Cláudia vai dar sempre rematar assim com um mote também sobre o final do ano. Para terminar esta primeira intervenção do Mercado da Aforada, Cláudia Martins, de certeza absoluta que tenho uma palavra para vocês. Mas que bela simpatia, desde já muito obrigada, mas que bela simpatia. Mas que bela simpatia, hoje aqui na Aforada, cá na Praça da Alegria, e antes de mais nada, para todos um bom dia. Eu cá estou com alegria, eu cá estou com alegria, e venho sempre para cantar, o senhor Manel foi à procura das sereias no alto mar. Mas tem jeito para pescar, mas tem jeito para pescar, mas tem jeito para pescar, e teve um belo trabalho, meus amigos agora vão rimar, e para casa levo o rodovalho. Vós sabéis que não vos baralho, vós sabéis que não vos baralho, a Cláudia a cabeça vos moi, estou a olhar para aquelas sardinhas, e as sardinhas são iguais à do toy. Para brincar um bocadinho, para brincar um bocadinho, no mais velho ao mais novo, porque eu só me sinto bem, quando estou no meio do povo. Bom, então nós achamos que, em vossa homenagem, merecem que a Cláudia Martins cante para vós, por isso é que a Cláudia também anda comigo, porque estamos desta forma a homenagear todos os profissionais que, de alguma forma, estão a trabalhar para todos nós, durante esta época tão especial. Cláudia, o espaço é teu. Pois sabem como se faz, pois sabem como se faz, Deixem-me falar assim, será que o senhor leal, também cozinharia para mim? Um beijinho para todos, minhas senhoras, meus senhores, hoje nas terras de Gaia, nos bombeiros sapadores. Obrigada Cláudia, continuo aqui nos bombeiros sapadores de Gaia, daqui a pouco vou para o sistema operacional, para a sala de operações, até já. E para o final do ano, eu trouxe a Cláudia Martins como surpresa para vocês, que vai tocar uma música e aquelas modinhas como improvisar, não é Cláudia? Em homenagem aos bombeiros sapadores. Então ali o Paulo Reis, queria que eu viesse pela janela, queria que eu viesse pela janela. Eu sei, e vós também sabéis, que eu sou um palco de agarela, queria que eu subisse pela escada, enquanto ele segurava nela. Vamos dar um palco de alegria, vamos dar um palco de alegria, a brincar tu continuas, a Suzana tomou conta da ocorrência, tu avanças e recuas. Parece-me que lá no estúdio, sói, já está com saudades tuas. Vamos deixar um beijinho, desta Cláudia Martins. Vamos deixar um beijinho, obrigada por aquilo que sois, aproveitai este bocadinho. Esta Cláudia que vem de Guimarães, lá das terras do Minho, eu por vós tenho carinho e tenho capacidade. Da Cláudia e da Sónia Araújo, fico um abraço de amizade. Obrigada Cláudia e obrigada a todos os bombeiros sapadores de Gaia aqui para nós e por isso temos um miminho, trouxemos a Cláudia Martins. Acho que vos está a fazer falta aqui um bocadinho de mais ânimo e de música para alegrar os vossos corações. Cláudia. Muito obrigada. Um bom dia a toda a gente, quero vos cumprimentar, um bom dia a toda a gente. Um bom dia a toda a gente e também homenagear os que são da linha da frente. Faço cânticas de repente, faço cânticas de repente, isso também é uma habitude. Banhar já quem trabalha em prol da nossa saúde. Pois eu fiz aquilo que pude, pois eu fiz aquilo que pude. Mas vou brincar um bocado. Estava a reparar ali no Sérgio, estava todo admirado. Ele está ali todo escondido e todo envergonhado. Como poderão reparar, é um homem musculado. Só nos restava saber se também tem músculo no outro lado. Para fazer sorrir um bocado, para fazer sorrir um bocado, para que isto seja diferente, para que para o ar seja melhor e que possamos ir para a frente. Fazendo isto de repente, para todas as idade. Aquilo que eu vos desejo é saúde e felicidades. Vou dizer duas verdades, isto é considerável. Não se esqueça lá em casa, seja um mutente responsável. Que maravilha, não podíamos terminar da melhor forma. Obrigada, Cláudia Martins. Foi um gosto ter-te comigo nestes estriores. Temos que fazer isto mais vezes. Estou a gostar. Até já, Jorge Gabriel. Beijinhos e mais uma vez, obrigada a todos os profissionais. Tchau, tchau.